O chinesinho saiu do norte, eu moro aqui no Brasil Montou uma xerecaria que o povo aplaudiu Montou uma xerecaria que o povo aplaudiu Ó o começo do cara, ó Tem xereca raspadinha, tem, tem Tem xereca mais profunda, tem, tem Tem xereca rosadinha, tem, tem, tem Ele abriu a xerecaria, eu sou cliente lá também Tem xereca raspadinha, tem, tem Tem xerequinha profunda, tem, tem Tem xereca rosadinha, tem, tem, tem Ele abriu a xerecaria, eu sou cliente lá também Ué, ué, ué Eu sou cliente lá também Até o DJ, até o DJ E aí